Oi minha gente, terça-feira por aqui, agora já são quase 4 horas da tarde, bora começar mais um vlog, na verdade tô morrendo de saudade de gravar vlog pra vocês. Nos últimos dias a gente precisou mexer em algumas coisas aqui em casa, ontem rolou um super faxinão, eu não gravei nada pra vocês gente, porque assim, sem condições. Ainda tem bastante coisa assim, meio que fora do lugar, e eu tô cheia de novidade pra compartilhar com vocês, mas bora que bora, vamos que vamos, voltar pra rotina. Graças a Deus as coisas estão voltando pro lugar, então bora lá. Como em toda a bela rotina, temos louça na pia, vou pendurar a roupa que acabou de terminar de bater lá na máquina, tem bastante coisa fora do lugar. Mas já deixa eu começar mostrando algumas coisas novas pra vocês, ó. Compramos uma escadinha, porque nosso armário é alto, né, a maior parte do nosso espaço fica aqui na parte de cima, e aí eu ficava subindo de um banquinho e tava meio perigoso. Então a gente comprou uma escadinha dessa aqui de alumínio, ó, e também comprei essa estante, prateleira, enfim, de pinos, que eu tava doida por uma. Na verdade, assim, a gente tem bastante espaço no armário, né, só que muita coisa não fica tão à mão, fica muito lá pra cima, e eu também queria liberar esse espaço aqui do balcãozinho. Então algumas coisas eu vou colocar aqui, enfim, vou fazer tudo junto com vocês, também quero deixar a fruteira só pra colocar fruta mesmo, porque, ó, tá tudo cheio de coisa, então quero ajeitar, deixar tudo bonitinho. Mas primeiro eu vou lavar essa louça e, ah, acho que eu vou pendurar a roupa primeiro, depois eu venho lavar essa louça e deixar essa pia redondinha aqui pra continuar a rotina. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, eu comprei no mercado, falei dele lá no Instagram também, ele é muito gostoso, eu amei, e aí veio no kit, aí veio esses nuggets aqui, ó, vegetais, que eu também não conhecia, aí veio um pacote de filé de peito e um desse aqui de coxinha da asa. Aí veio uma cartinha, ó, eles agradecendo minha participação na campanha, muito fofos, né? Ai, sadia, se vocês estiverem vendo, muito obrigada de novo. Ainda tem uma baguncinha aqui que eu vou guardar, mas, ó, consegui liberar todo o espaço aqui do balcão. Então, arrumei as coisas aqui na fruteira, não tem muita coisa, inclusive preciso picar esse mamão hoje, porque ele já tá maduro. E, ó, organizei as coisas aqui na prateleira, estante, enfim. O bom é que dá pra organizar e colocar as coisas de tudo que ajeita, aí eu coloquei assim, ó. Por enquanto a cafeteira vai ficar aqui, logo, logo eu quero comprar um bifezinho pra colocar ela, minhas coisas de café, joguinhos americanos e tal. Mas aí, por enquanto, ela vai ficar aqui nesse cantinho. Aí aqui nesse pote, que é um pote de vidro de um jogo de sobremesa que eu tenho, eu deixo as cápsulas, eu acho que fica bem bonito assim, fica a mão também, a hora que a gente quer pegar pra preparar uma bebida. Aqui atrás deixei uma plantinha, inclusive essa aqui é uma maranta. Ela é uma planta, gente, incrível. Ela tem de vários tipos e elas fecham durante a noite, inclusive as folhas já até começaram a subir. Elas ficam bem fechadinhas e aí durante o dia elas ficam abertas, assim, é a coisa mais linda. É muito incrível, gente. Agora eu não sei dizer pra vocês exatamente o nome, se é maranta serpente ou maranta cascavel. Como é o nome de cobra, eu sempre fico me confundindo toda vez que eu vou falar. Mas eu vou procurar o nome certinho e deixar aqui pra vocês. Veja bem a perfeição dessa folha, gente. Parece de mentira. Ela é de uma cor de um lado, de outra do outro, ó. E essa dança que ela faz de fechar e abrir é incrível. Você tendo em casa, você fica apaixonada. Aí esses potes aqui que eu amo, inclusive eles estavam guardados, porque eu queria colocar eles num lugar assim que eles ficassem à mostra. Eles são da loja lá em Casa Decor e esse kit de mini colher de pau também, que vocês sempre perguntam. Inclusive a loja aí inaugurou o site por esses dias, mas eu vou deixar o Instagram, tudo certinho aqui na descrição. Quem quiser ir lá conhecer, olhar os produtos. Gente, veja bem se não é um xodózinho. Tão vazios ainda, mas eu vou colocar bolacha, café, açúcar. Aí as colherinhas estão aqui nesse potinho. Essa planta eu preciso trocar ela de vasca, ela ainda tá no vaso porqueira que ela veio. Mas logo eu vou colocar num vaso mais bonitinho. Aí aqui embaixo deixei a fritadeira, aqui um cestinho com os pães. Lá embaixo nossa bandeja, essa madeirinha que eu sempre uso pra colocar na mesa. Essa bolsinha que o Billy sempre leva pro trabalho. E uma extensão. A lixeira ficou ali do lado, logo aqui tá a fruteira, ó, e a escadinha. Então tudo milimetricamente calculado. Eu gostei muito de como ficou, muito mesmo. E tanto a prateleira quanto a escadinha são da Leroy Merlin. A escadinha, gente, é super resistente. Na embalagem dela, fala que ela suporta até 120 quilos. Ela é de alumínio e custou 80 reais. A prateleira é de pinos, né, esse material que tá super em alta, inclusive. Que, gente, é muito lindo, sou apaixonada. Não posso ver um trem de pinos que eu já quero. E ela tava 70 reais, tá bom? Então é isso. Ai, tô apaixonada. Ih, eu tava esquecendo essa fofura, gente. Eu vou colocar ela ali. Primeiro eu vou escrever a senha. Gente, é um azulejo. Olha isso! Baratinho lá na Leroy também. Tem de várias estampas. A Thaís tem desse aqui. Também tem dele roxinho e tal. Eu não resisti. Aí vou colocar a senha e quero deixar ele encostadinho aqui. E aí quero, ou aqui, ó, no cantinho, comprar uma plantinha bem pequenininha pra colocar aqui do lado. Olha que gracinha! Muito chuchu, né? A minha caneta não está pegando. Bora aqui pra cozinha? Peguei os pacotes de frango. Como eles já estavam meio que descongelando, eu não coloquei no freezer, não. Já vou temperar essas coxinhas aqui. Aí o peito, metade eu vou deixar nesse pote na geladeira pra preparar um estrogonofe. E outra metade eu já vou cozinhar agora pra desfiar. E fazer ou uma torta ou um salpicão. Vamos ver o que que sai. Eu mostro pra vocês. E esse aqui eu vou temperar, deixar guardadinho num pote lá na geladeira pra preparar amanhã. Quando eu não cozinho o peito de frango na panela de pressão, eu coloco ele assim mesmo na panela, ó. E pico ele em pedaços menores, que assim ele cozinha bem rápido. Aí vou colocar um pouco de azeite aqui. Depois eu uso o caldo desse frango. Já falei pra vocês várias vezes. Vou colocar páprica. Eu também já mostrei várias vezes como eu costumo temperar. Eu pego os temperinhos que eu mais gosto, que vão dar uma corzinha, um sabor. Esse chimichu, gente, o último que eu comprei, tá tão lindo, tão saboroso. Veja bem. É lá da loja As Grãos e Companhia. Olha isso. Perfeito. Um aroma. Pimenta do reino. E sal. E pronto. Coxinhas temperadas. Foi basicamente só o limão, sal, pimenta do reino e a páprica. Se eu tivesse lemon pepper eu colocaria também, mas eu tô sem. E aí vou tampar, deixar esse potinho lá bem acomodado na geladeira. E aí tem já um franguinho temperado. Gente, essas coxinhas aqui na airfryer ficam sensacionais. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na airfryer. Fica muito bom mesmo. O frango já cozinhou. Eu já até desfiei ele, ó. Desfiei nesse mini multiprocessador aqui manual. Que eu já até mostrei pra vocês recentemente fazendo ele assim também. É super prático. Coloca os pedacinhos de frango lá. Dá umas puxadinhas e rapidinho ele tá desfiado. Inclusive também tem lá na Lá em Casa Decor, esse mini multi. Agora eu vou refogar ele e resolvi que eu vou fazer um fricassê. Então, vou fazer nessa panela aqui que tá sujinha do frango mesmo. O caldo que eu cozinhei, o frango tá aqui. Esse aqui é um restinho de molho de tomate que eu vou colocar junto pra refogar. Aí liguei a panela ali. Vou colocar um pouco de azeite. E uma colher de manteiga, porque como eu vou colocar milho e tal, eu acho que a manteiga dá um toque bem gostoso. Aí aqui já vou colocar meia cebola picadinha. Deixar ela derreter bem. Fritar essa cebola. Pensa no cheiro, gente. Misericórdia. A fome que eu tô. Vou colocar o frango. Aí aqui nele eu vou colocar umas três conchas do caldo do cozimento, né? Que tá todo temperadinho. Aí eu vou colocar mais sal. Já tá bom de sal. Aí eu vou colocar uma concha de molho de tomate. Uma concha e meia. Pra deixar ele mais vermelhinho. Deixar ele refogar mais um pouquinho e desligar. E aí eu vou começar a montar o fricassê. Enquanto o frango dava uma refogada, eu coloquei um arroz no fogo. Lavei a louça que tava aqui na pia. E agora eu vou começar a bater as coisas aqui pra começar a montar o fricassê. Coloquei 250, mais ou menos 250 ml de leite aqui no liquidificador. Aí eu vou colocar um sachê de... Ui, meu Deus. Ainda bem que eu lavei. Misericórdia. Um sachê desse aqui de milho, ó. Uma caixinha de creme de leite. E um pacote de queijo ralado. Aí eu vou bater. Aí já vou colocar o forno pra pré-aquecer. Deixar ele bem quente, que eu só vou gratinar o fricassê. Aí já vou colocar o frango aqui na travessa. Vou tirar um pouquinho desse frango. Pra poder colocar bastante caldinho, pra ele ficar cremoso. Aí vou despejar o creme. Eu bati aqui. Dar uma misturada com o frango. Vou botar uma colherada do frango aqui. Vou colocar umas fatias de mussarela aqui em cima. E aí forno só pra esse queijo dar uma gratinada. Nesse meio tempo que ele tava ali no forno gratinando, ó. Lavei a louça que tava aqui na pia. O arroz ficou pronto. E, ó. Acabei de desligar o forno. Tá entapocando ali, gente. Olha que lindeza. Tá entapocando ali, gente. Aí pra acompanhar uma saladinha, ó. Coloquei aqui palmito, tomatinho, cereja e azeitona. E ao invés de colocar os temperos tipo limão, azeite, sal. Eu vou colocar esse molho aqui de mostarda e mel. Porque ele é bem gostoso. Fica bem bom o ensalado, ó. Esse aqui. Vai faltar um cheirinho verde. Tanto pra colocar aqui na salada, quanto pra finalizar o fricassê. Mas tá bom. Tá, aqui eu dei umas papagaiadas, né. Derrubei o milho dentro do molho. Depois não mexi bem na hora de juntar o molho com o frango. Mas, ó. Saiu com uma cara bem boa. Aí ainda vem uma batatinha palha. Eu não vou colocar a batata palha aqui por cima. Porque com certeza vai sobrar. E aí depois ela murcha. Vou colocar num potinho, porque aí a gente coloca direto no prato. Então tá uma belezinha, né. Ainda mais com arroz novo e uma batatinha palha. Hum, hum, hum. Comecei a pegar ele aqui pra mostrar pra vocês como ele ficou molhadinho. Eu já fiz algumas vezes e ele ficou mais ressecado, sabe. Por isso que eu queria colocar mais do caldinho, ó. Hum, que delícia. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get in to sleep. In the bed, lying away. Cause I'm not there beside you. Keeping you warm at night, no. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but L.A. changed her. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. Agora ele deu pra ser cabeludo e tá querendo usar meus produtos de cabelo tudo. Deixa eu sentir o cheiro palmolário. Muito bom. Detox e energizante. Ele tá firme no projeto de deixar o cabelo crescer, viu gente. E ainda quer ficar usando meus produtos. Meus não, nossos. Nossa, os mesmos que eu comprei no mercado. Nossa, os dinheiros. Enquanto ele lavava a louça, eu tomei um banho e usei esse shampoo aqui pela primeira vez. Eu trouxe ele do mercado e eu tô sempre alternando, sabe, shampoos pra cabelo oleoso. Eu amo o da seda, já falei pra vocês várias vezes. E aí sempre compro algum outro pra ir intercalando também. Gostei muito desse aqui, deixou o meu cabelo bem soltinho. Lavou super bem. Só que eu não acho que ele vai render tanto quanto o da seda, porque ele é um pouquinho mais grossinho, sabe. Embora eu sempre goste de diluir o shampoo, eu coloco num potinho, diluo na água e lavo. Sempre que meu cabelo tá precisando ser bem lavado, eu faço isso duas vezes. E aí quando tá de boa eu lavo uma vez só. Mas eu sempre gosto de diluir o shampoo, principalmente quando é esses assim transparentes. Eu aprendi isso num vídeo há muitos anos atrás e eu sempre faço. E aí ó, o cabelo ficou soltinho, tá vendo? Tem até uns ripiados aqui na raiz que eu acabei de secar. Mas ó, limpou bem e deixou o cabelo bem soltinho. E gente, super barato. Acho que não saiu seis reais. Se saiu foi uns seis e pouquinho. Então você que gosta também desse tipo de shampoo aqui ó, vale a pena testar aí no seu cabelo também. Já é quarta de manhã por aqui. E antes de ir embora, eu quero falar um negocinho com vocês. Eu tô quase pronta pra mudar o nome do canal, né. É uma coisa que eu já tentei fazer uma vez, não foi muito legal. Vocês estranharam muito, muita gente não vinha assistir os vídeos. Porque eu não reconhecia que eram os meus vídeos. Então foi uma semana muito tensa. Aí eu voltei o nome, né, pra vida 1. É um nome que eu tenho muito apego, muito amor. Mas realmente eu preciso fazer essa mudança. Eu tô quase pronta pra isso acontecer. Então eu vou conversando com vocês nos vídeos. Pra vocês já irem se preparando também. Mas não vou mudar por enquanto. Vou dar uma avisada antes. Já a foto do perfil que tá aí há bastante tempo. Que é uma foto muito especial pra mim também. Que foi um dia que uma amiga minha maquiadora me arrumou. Eu tô usando uma coroa de flores linda. Que uma outra amiga minha fez. Eu fiz umas fotos muito legais aquele dia. Então eu gosto muito dessa foto. Eu olho e lembro desse dia com muito carinho. Mas eu também quero mudar. E eu inclusive já até mudei minha foto de perfil lá no Instagram. Tava conversando com o pessoal lá nos stories. Se você não me segue por lá, aproveita. O link tá aqui na descrição. Lá eu tô mais em tempo real. Sempre batendo papo também. Mostrando um pouco mais do dia a dia. E aí lá eu já mudei a foto. E até tava falando pro pessoal. Vocês não estranham não que é eu, tá bom? Então vocês vão ver uma foto diferente aí. Vocês não estranham que sou eu. E aí a gente vai conversando aí a respeito da troca do nome do canal. Que acredito que vai ser meu nome mesmo. E assim como foi lá no Instagram quando eu mudei. Lá no Instagram foi super de boa. Já tem um tempão que eu coloquei meu nome. Mas aqui no YouTube eu preciso realmente ir preparando mais as coisas. E também me preparando, né? Porque vida 1 tem um sentido muito especial. Foi boa parte da minha trajetória. Tanto da minha vida morando aqui. Quanto quando eu vim morar sozinha. Que eu comecei a compartilhar aqui no YouTube. E é isso. Muito obrigada pela companhia nesse vlog. Se você gostou e puder, deixa seu like pra mim. Isso ajuda bastante a divulgar os vídeos aqui do canal. É o vídeo chegar a mais pessoas. E também se você não tiver inscrita ou inscrito por aqui. Eu te convido a se inscrever no botãozinho aqui embaixo. Tá bom? Não vou encostar a mão porque eu passei um gloss. Dei um tapinha na cara pra começar o dia. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto